Uma foda Uma foda Que você gosta, que você gosta, que você gosta, uma foda Para as mulheres que tão sorriras, carentes, desilundidas Que estão sendo mal amadas, por enganadas tem mesmo traída Olha só, fica tranquila, o teu programa já tem, gente gosta Eu não sei do que tu precisa, do que tu quer, do que você gosta Uma foda que é pica, toma uma bimba que é foda Toma uma foda que é pica, uma chica que é todo Uma foda que é pica, uma chica que é foda É isso, o que tu precisa, do que tu quer, do que você gosta Uma foda que é pica, toma uma bimba que é foda Toma uma foda que é pica, uma chica que é todo Uma foda que é pica, uma chica que é foda É isso, o que tu precisa, do que tu quer, do que você gosta Uma foda que é pica, tchê, toma uma pica que é foda, tchê, toma uma foda que é tric, uma chica que é foda, tchê, toma uma foda que é tric, uma chica que é foda, tchê, toma uma foda que é tric, uma chica que é foda, tchê, toma uma foda que é tric, uma chica que é foda, tchê, toma uma foda que é tric, uma chica que é foda, tchê, toma uma chica que é foda, tchê, toma uma foda que é tric, uma chica que é foda, tchê, toma uma foda que é tric, uma chica que é foda, tchê, toma uma foda que é tric, uma chica que é foda, tchê, toma uma foda que é tric, uma chica que é foda, Tchau, tchau.